Durante três séculos, o trabalho escravo foi a principal mão de obra do Brasil e quase 5 milhões de pessoas foram trazidas à força da África. As lutas contra a escravidão existem desde o início de sua exploração. O caso mais importante foi em Alagoas, na Serra da Barriga, no século XVII, onde existiu o quilombo de palmares liderado por zumbi. Uma das mais notórias rebeliões foi a Revolta dos Malês, em 1835, que pedia a libertação dos cativos e a liberdade religiosa. Sob pressão, inclusive, de outros países, como a Inglaterra, Dom Pedro II oficializou a proibição do tráfico interatlântico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. A Guerra do Paraguai também foi fundamental para o abolicionismo no Brasil, já que as tropas incluíam escravos que lutaram com a promessa de receberem em troca a alforria. Depois do conflito, vários intelectuais, escravos libertos e veteranos de guerra criaram as sociedades abolicionistas. Uma figura importante no movimento foi José do Patrocínio, filho de uma escrava alforriada e de um padre. Foi redator do jornal Gazeta de Notícias, onde iniciou uma campanha pró-abolição. Ele fundou a Confederação Abolicionista, que reunia todos os clubes abolicionistas do país. O governo brasileiro, para acalmar os ânimos, instituiu duas leis. A do ventre livre, em 1871, e a lei dos sexagenários, em 1885, que na prática apenas adiaram a abolição sem grandes vantagens para os negros. Foi quando, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e estabeleceu o fim da escravidão. Contudo, o governo imperial não garantiu direitos aos ex-cativos. Sem perspectivas e vivendo na miséria, muitos negros seguiram para os grandes centros urbanos, onde ergueram os chamados bairros africanos, uma das origens das favelas modernas.